A senhora sabe exatamente quanto paga de imposto em cada produto? Normalmente, se você vai comprar um arroz, por exemplo, você paga uns 3, 4 reais a mais de imposto. Um feijão, um feijão está 5 reais, é um absurdo, então é uns 3 reais a mais do valor certo dele. Então em tudo a gente paga um absurdo de imposto, em mercado, em remédio, em shopping, em hospital, em tudo. Tudo, PVA, IPTU, é um absurdo em relação a tudo. E a senhora se sente exatamente como aquelas formiguinhas ali, uma pequena carregando um monte de imposto? Isso, uma pequena carregando muito peso nas costas.